Oi internet, eu sou o Davi, sou professor da faculdade de farmácia da UFRJ e eu estou aqui para falar para vocês o que a gente faz no laboratório. Eu trabalho no laboratório de alvos moleculares, tá? Mas que raios é isso? O laboratório aqui, onde eu estou, onde a gente faz os testes, faz os experimentos, as coisas que a gente quer tentar descobrir e fica nesse espaço aqui onde vocês estão vendo. O que é um alvo? Um alvo é um objetivo, é alguma coisa que você quer atingir. Se você for pensar em alguma cultura militar, o alvo é o que tem que ser destruído, que tem que ser neutralizado, beleza? E o que é molecular? Molecular vem de molécula e quando a gente pensa em um contexto celular, pode ser qualquer coisa que está dentro daquela célula, tá? Então pode ser uma proteína, pode ser um gene, pode ser um tipo de gordura, então isso que a gente chama ali de molecular, são as moléculas. Então juntando tudo, o que é um alvo molecular? Alvo molecular é alguma molécula que você quer atingir dentro daquela célula, normalmente com o objetivo de curar uma doença. Então, por exemplo, você foi e saiu, encheu a cara, no dia seguinte está com aquela ressaca, vai tomar um comprimido de dor de cabeça. Naquele comprimido vai ter uma substância, vai ter o fármaco, né, que é o composto ativo daquele comprimido, que vai atingir algum tipo de alvo molecular que é responsável por causar aquela dor ou disparar aquele processo de dor. Então, ele vai, aquele composto, vai lá naquele alvo molecular, liga ou desliga, depende do modo de ação que ele vai ter, então ele vai ter como alvo molecular aquela proteína ou aquela coisa dentro da célula. Isso é o alvo molecular. Então, aqui no LAM, no Laboratório de Alvos Moleculares, a gente procura novos alvos moleculares para tratamento de doenças. O que que eu estudo? O que que o meu grupo estuda? Eu sempre trabalhei com gordura durante a minha vida inteira. Então, se você pensa em gordura, qual é a primeira doença que vem na sua cabeça? Obesidade. Estudo a obesidade e tudo que pode vir junto com ela, que é diabetes, pressão alta, entorpemento das artérias e até algum tipo de câncer. E o que que a gente usa para estudar a obesidade? A gente usa insetos, insetos gordos. Não precisa voltar o vídeo, você ouviu certo, a gente trabalha com insetos gordos. Especificamente, dois tipos de inseto, tá? Primeiro, é esse carinha aqui, que é chamado Rodinus prolixus, nome científico dele, mas conhecido popularmente como barbeiro. Você deve lembrar da aula de ciências, o barbeiro, que transmite doenças de chagas e por aí vai. Por que que esse bicho é interessante estudar? Ele é bem bizarro. Primeiro, porque ele come uma quantidade imensa de sangue cada vez que ele come, tá? Então, ele consegue comer até dez vezes o peso dele em sangue, de modo que ele fica imenso, super cheio de sangue, tá? E depois de quatro dias que ele comeu, ele tá cinco vezes mais gordo do que ele tava antes. Então, é mais ou menos como se eu fosse numa churrascaria, comesse 800 quilos de picanha e quatro dias depois eu tivesse com 400 quilos de banho a mais na barriga. Então, é um bicho bem esquisito. Mas ele também fica magro muito rápido. Depois de três semanas que ele comeu, ele já tá com peso normal de novo, tá? Então, ele já tá fit, já pode encher o busto de novo. Então, ele é um bicho bem diferente da gente. Por que que ele é legal de estudar? Porque ele engorda muito rápido e ele emagrece muito rápido. Então, se você pensar no processo dele engordar e no processo dele emagrecer, nesses períodos, você deve ter uma grande quantidade de genes e proteínas envolvidas nesse processo de fazer o bicho engordar e fazer o bicho emagrecer. E esses vão ser os nossos alvos moleculares. Se a gente conseguir bloquear os genes que faz com que o bicho engorde, talvez ele engorde mais devagar. Se a gente conseguir ativar os genes que façam o bicho emagrecer, talvez a gente consiga fazer ele emagrecer mais rápido. E eu tô falando do inseto, mas vários desses alvos moleculares são conservados entre insetos e pessoas. Então, se eu conseguir fazer o inseto engordar mais devagar ou emagrecer mais rápido, talvez esses mesmos alvos moleculares sejam importantes para conseguir fazer uma pessoa engordar mais devagar ou emagrecer mais rápido. E aí pode ser um novo tratamento para a obesidade. O outro inseto que a gente estuda é o simpático besouro da farinha. Você deve ter visto já na sua dispensa, de vez em quando aparece um besourinho marronzinho, pequenininho, andando pela sua farinha. Ele atende pelo nome de Tribóleon castanho. É o nome científico dele. Esse inseto é muito mais parecido com a gente. Ele fica direto ali na farinha, de boas, comendo o tempo inteiro, tá sempre comendo. Tipo a gente. O que a gente quer fazer com esse inseto, é fazer uma dieta mais parecida com a nossa. Então, uma vez que ele comer só a farinha, eu vou tentar dar uma dieta pior para ele. Tipo a nossa. Então, eu vou misturar açúcar na farinha, vou misturar gema de ovo em pó na farinha para aumentar a quantidade de gordura. E eu vou tentar fazer uma dieta que tenha muito açúcar e muita gordura para representar mais ou menos o que a gente tem comido hoje no mundo. O que que vai acontecer com esse bicho? Ele vai ficar gordo e além de gordo, ele vai ficar diabético. Sim, insetos também ficam diabéticos. Então, a ideia é a gente tentar estudar o processo de desenvolvimento da obesidade e do diabetes nesse inseto. Quais são os genes envolvidos? Quais são as proteínas envolvidas? Quais são as moléculas envolvidas nesse processo? E tentar evitar com que o bicho fique obeso e fique diabético, corrigindo esses problemas. Se a gente conseguir corrigir isso no inseto e se os alvos moleculares forem conservados entre os insetos e pessoas, a gente também pode tentar depois corrigir isso nas pessoas. Criando novos alvos moleculares para o saúde de obesidade e diabetes. Essas são as minhas ideias aqui no LAM. Então, se você gostou do vídeo, clica aqui no joinha aqui embaixo para mais pessoas poderem ver o vídeo, se inscreve no canal para receber as autorizações por e-mail e compartilhe nas redes sociais para os amigos poderem ver. Se você quer saber mais sobre ciência, pode me procurar. Então, tem blog no Blogspot, tem Facebook, tem Twitter e tem YouTube também. É só procurar no Google por A Porta de Marfim. E por último, se você gostou do LAM, a gente também tem um canal no Twitter e um canal no Facebook. É só procurar laboratório de ovos moleculares e seguir a gente nesses canais. Um abraço!